E fala galerinha aqui quem fala esse é um vídeo game dinossauro mais forte para mais um vídeo desse jogo super legal que estou trazendo para vocês de papel sem um jogo que a gente tem que né é como manteiga mas só que né clorido vamos dar aqui a falar não dá né tem que comprar algumas coisas então bora com a rosinha agora não vou dar um vídeo para colocar a letra estou um pouquinho grande né não tem que ser bora lá bora 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 a gente já começa aqui velho a gente já começa aqui velho cortou eu velho me cortou eu é ele a gente já tá aqui eu vou comer esse negocinho aqui Mateu uma pessoa galera me matou não vai bora 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 a minha filha que eu acho uhu morreu a melã não tá ali ó a melã já tá aí uhu o cocôzinho fica ali mesmo Oh meu, falando sério Isso daqui tem propaganda demais Seu vemeinho agora O que que aconteceu aqui, velho? Não sei, vou dar estrelinha Estrelinha Bora, bora, bora Já está aqui, esse foi esse Não tem terreno no jogo Não tem terreno no jogo Fazendo como é que sai Eu vou como é que sai Vocês estão entendendo esse joguinho? Não tem terreno em nada Gente, vai ficar assim Vai, tem alguém que só quer me matar Agora sim, foi matando Ah, meu raciocínio Mas eu tenho que ter coragem Ah, tem ali, eu vi ali Ali, aquele veidinho ali Eles estão vendo, galera Mataram ali, já me mataram Preciso de meu quim dedo Galera, eu vou fazer uma roupa de arte Dá para adivinhar o que é isso Os braços É um pokémon, eu acho Eu estou fazendo pokémon, velho Fazer o rabinho ali Vem É, me mataram Ah, minha costura ficou muito boa Obrigado Isso é tal de brincadeira que eu vou jogar sem boca aí, não velho Que? Ah Ah Agora eu estou entendendo Se a gente não tem o que fazer assim, ó A gente perde, olha Sou muito ruim, velho Ah, agora me mata, né, meu? Eu vou se tivesse o seu objetivo Ih, desbloqueei uma esquinha aí, ó, velho É, me mataram Vou liberar aqui Este já Ah, vai Morreu Morre 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 Eu vou tirar o jogo lá, peraí, deixa eu colocar aqui meu elefão. Um hipopótamo isso. Ah, mesmo, gente. Tá entendendo. Por que eu não posso fazer isso? Ah, meu hipopótamo tá bobo. Moleque. Eu acho que ele não me viu aqui, não. Vamos me matar, velho. O hipopótamo. Ah, eu matei ele, velho. Peraí, velho. Eu matei ele. Vocês viram que eu matei ele. Não tô entendendo. Não! Terminar isso logo. Muito obrigado. Sabia, velho. Eu tô muito ruim nesse jogo. No que joga esse jogo, velho. Tô falando pra vocês. No que joga esse jogo aqui. No que joguem esse jogo. Eu vou matar, velho. Eu quero desbloquear alguma coisa ali. Eu vou comer isso aqui tudo. Eu tô nem vivando. Eu não vou comer. Eu sabia, velho, que eles me mataram. Falei, velho. Pintão. Tá hoje agora com o pincel. Pincel não, só doido. Isso aqui não é pincel não. A pluma é mais grande. A pluma é azul, né? Pra eu liberar alguma coisa. Agora me der um pouquinho. Pra tirar isso. Ah, tá bom, né? Obrigado. Já comecei matando Me matei. Puxa, tá me dando nem mais sorte. Fazer aqui. Faço assim. Agora eu faço assim. Vai me matar agora. Eu sei que vou matar. Me mataram, velho. Me mataram, velho. Galera, eu vou fazer a minha obra de arte. Essa aqui é a minha obra de arte. Comi, velho. Não. Tô muito ruim nesse jogo. Então, galera. Tô falando pra vocês. Não abaste esse jogo. Pior jogo que eu tô jogando aqui, velho. Na minha vida. É o pior jogo que eu tô jogando aqui, velho. O pior jogo que eu tô jogando. Não, velho. O pior jogo do mundo. Eu nem falo a pila, velho. Velho, eu tô entendendo não esse jogo. Mas, velho, eu tô entendendo não esse jogo. Mas, meu olho nem pontinho. Mas, esse negócio aqui eu não gosto muito. É o jogo mais ruim de um, velho. Falando só esse jogo aqui é muito ruim. Não, velho, é muito ruim esse. Eu dei aquele like, né? Galera, o que que eu vou fazer? Olha o que que eu vou fazer aqui. Um like de um like. Xê! Não tem que entender, não. O que que aconteceu ali, velho? É meu! Não tem que entender, não tem que entender. eu tenho a minha, se jogar bem eu tenho que aceitar se euer alguém vai lá oh velho pequeno foi aqui e aqui tu é lindo NÃO véi eu vou cá agora que eu estou à costa me enganando mas agora se jogar bem aqui A gente vai jogar aqui a mais melhor, porque... Esqueci ali o negócio, velho. Ah, velho, eu não quero, velho. Ah, velho, que chato esse jogo. Não gostei, não. Tá reprova desse jogo aqui, velho. Não posso fazer nada. Viu, porque eu não gosto desse jogo? Galera, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo com esse jogo aqui, mas... Não, velho. Para desse jogo, não vou manhã. Então, galera, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho para perder nenhum vídeo no canal. Então, foi isso, né? E falou... Não, velho. Eu que não vou terminar assim. Um dedinho aqui. Esse dedinho aqui ficou muito ruim. Esse dedinho. E agora um dedinho. Olha! Dois dedinhos. O que é isso? Eu quero estar querendo matar. Pela construção dele, né? Alguém mata ou lá o cara vem? Tem gente. Olha ali, tem gente, rosca, velho. Olha. É pra minha construção. Eu sei, né? É uma construção, velho. Eu vou dar uma... Boa senha! Boa senha! Foi isso!